Fala gente, tudo bem? Hoje vim aqui só pra ensinar vocês a instalar o FX Console E mostrar alguns recursos que ele tem, né? Tanto a galera aí do canal perguntar Como que instala ele? Onde que eu acho? Tudo mais Como que faz pra mexer? Vou explicar pra vocês aqui É o seguinte, ó Aqui galera, esse plugin ele serve pra poder Pro Proofel dar uma melhorada, né? Que é procurar os efeitos, tirar um print Salvar algum efeito pra você lembrar depois Alguma coisa assim Essas funções aí que são muito boas Nesse plugin FX É, aqui é fácil, só você baixar aqui Vou deixar esse link pra você lá Só você baixar, abrir aqui, ó Você instala ele, ó Aqui você instala Vou só iniciar aqui a instalação Seleciona qual você quer instala Eu não vou instalar porque eu já tenho aqui Então, estamos no After aqui É, agora vamos abrir o plugin O plugin é você apertando o Ctrl e o espaço Você consegue abrir o plugin E a primeira função do FX é Procurar efeitos mais rápidos no After Isso vai melhorar aí sua velocidade de trabalho Procurar os plugins, né? Vai adiantar aí a produção Por exemplo, glow Se for em português, você escreve em português É, você colocou glow, por exemplo, glow Cliquei no glow, tá vendo lá, ó Já colocou o efeito pra mim, ó É bem rápido, né? Pra poder usar esse efeito aí Você pode colocar mais efeitos Outra função também que eu vou te falar Vou falar pra vocês agora Aqui, ó, por exemplo, dá pra vocês trocar as cores, ó Só a cor mesmo do brilho aí Desse efeito, né? Como tá assim, a gente brilha ele E é isso É, vou fechar, vou apagar aqui Esses efeitos que não é a intenção do vídeo Mas só mostrar mesmo É, aperta ctrl espaço Aqui você consegue tirar prints, tá? Aqui, ó Marcou aqui Onde você quer tirar a foto do print da tela Clicou aqui Vem aqui em álbum Seu print vai tá aqui É só salvar em png Certo? Não tem erro Tem que ser em png E outra coisa Se você quiser tirar aqui Sem o fundo Você vai ter que tirar o fundo antes Por exemplo Vou diminuir aqui Ó, tá sem o fundo Se eu fazer assim Vai ficar sem o fundo Por exemplo, entendeu? Por exemplo, se tiver dois arquivos aqui, ó Dessa forma Vai ficar sem o fundo E mostrando dessa forma o arquivo Entendeu? Exemplo Ctrl espaço Print Tá vendo? Tirei o print Vem aqui Você consegue ver aqui Pode salvar Que vai tá cortado Tá vendo lá, ó Bem cortadinho Certo? Sem o fundo, né? Vou voltar aqui Outra função Pra mim, assim Pra quem tá começando É ideal Começando e quem não tá também Porque tem muito efeito Que a gente esquece, né? Então, ó Ctrl espaço A gente vem aqui, ó Em configurações aqui E aqui vai abrir uma tela muito top Essa tela você consegue Gravar seus efeitos usados aqui Por exemplo, eu quero usar um glow E não quero ficar digitando glow Né? Eu quero saber, quer dizer Eu quero saber qual Que é o efeito, né? Aí você vai Glow É luz Brilhante Não, pra mim não precisa Eu falo assim, você pode fazer qualquer plugin Não precisa ser esse plugin aí, tá? Cone ping Por exemplo, cone ping Você pode colocar aqui Que ele é uma Perspectiva Entendeu? Dá ok Pronto, ó Cone ping Você vai saber o que efeito Que é cada um Por exemplo, tem algum efeito Que você não conhece Aqui, vamos colocar um nome aqui Louco aqui Só pra Aqui, ó Pronto Esse efeito Você não conhece Por exemplo, vamos supor que ele Ah, faz olho de peixe Você coloca olho De peixe Entendeu? É um exemplo Tá? Que você pode fazer com qualquer um Pode fazer uma lista extensa aqui Pra você não esquecer Dos nomes, tá? E saber o que você tá querendo fazer também Às vezes você usa um plugin Quer lembrar dele depois Como é que é que chama Esquece Aí tá tudo aqui Você pode fazer esse aqui Pra quem usa inglês E quer saber português Você pode fazer esse aqui também, ó Entendeu? Traduz Vai colocando os nomes na frente Pra vocês aqui Que é melhor usar o after em inglês Tá Outra opção Que você pode fazer É desmarcar e marcar esse aqui Pra colocar a resolução boa Nas fotos Salvas E aqui você pode selecionar Onde você quer que salva Aqueles prints lá Que a gente tirou Tá Aqui você pode resetar tudo E essa opção aqui Você consegue Colocar atalhos, né? Pra você procurar lá Na pesquisa Na hora que a gente abre o plugin Tá? Por exemplo O glow Que a gente tava falando Aqui, ó A primeira pesquisa lá É glow Você pode colocar só G Entendeu? De glow Pronto Aqui É a mesma cor de pink Pra você saber Perspectiva Você pode Em vez de colocar cor Coloca P Entendeu? Dá ok pra vocês verem agora Ó Aqui quando você for pesquisar O ctrl espaço Eu quero o cor de pink Se você apertar C Ele já vai aparecer primeiro Ele já vai ser o primeiro Da lista Entendeu? Pra ficar bem mais fácil Por exemplo Glow O G O G que é o glow Só que é porque Aqui Com certeza Já tem Esses atalhos Aqui Desses dois Aqui, ó Já pode ter esse G Por isso que apareceu o primeiro Então é isso, galera A gente só Fez essa aula aí Pra mostrar pra vocês Como funciona o FX O plugin muito top Como eu falei Eu vou deixar o link Na descrição Pra quem gostou do vídeo Dê um like Se inscreva no canal Dê aquele comentário Também positivo Pra gente Tamo junto